O Rodeio Os rojões já explodiam, o brete foi preparado Na festa veio o peão, de longe bem afamado Na esfera o boi rugia, na gaiola ainda trancado Assustado com barulho, que batia revoltado Deu início no rodeio, os peões foram aclamados De pé o povo aplaudia, o circo estava lotado Custaram o boi tornado na hora de ser montado Pelo som do foguetório ainda estava agitado Ajustaram o sedém, deixando bem apertado E chamaram o peão, campeão de outro estado Mundo em cima do bui, sem saber do esperado Quando deram a saída, pra bem longe foi jogado Os palhaços na arena já ficaram preocupados Bom jeito acalmaram a fera e o doutor já foi chamado Atendeu logo o peão que estava desacordado E nada pôde fazer com seu coração parado Na segunda montaria, o boi estava cansado Mão com o peão de renome, morador do povoado Chegou a esfora na fera, que girou pra todo lado E no pulo que lhe deu, na pata deu um estalato A fera brachou no chão, com o peão atarracado O boi se debatia no mato, desesperado Passado alguns segundos, o peão foi retirado A fera não se erguia, a pata tinha quebrado E pra fora da arena, o trabalho foi levado Por não ter outra opção, vale foi sacrificado Na capela esse dia, o tornado fez estrago Esse fato acontecido, pra sempre será lembrado A minha mãe a minha mãe, moradores do povoado A minha mãe e moradores do povoado A minha mãe e moradores do povoado A minha mãe e morador o povoado